Olá pessoal, conforme prometido, a gente veio trazer aqui uma nova rodada Outlet Web Hiders. Gente, vocês não imaginam a loucura que está esse Outlet aqui. Olha só alguns produtos que nós vamos mostrar para vocês. Gente, sem uso, nunca usou, tudo novo. Olha só essa linha Off-Road para quem curte uma aventura mais pesada. Eu vou falar os preços aqui, mas eles vão estar na descrição lá. Então se eu não entendi, não lembro, é só abrir lá no YouTube na descrição. Vai lá e abre, às vezes na TV é mais difícil, no celular é mais fácil. Vamos lá pessoal, vamos começar aqui. Vamos começar com esse óculos. Olha só que bacana. Gente, na embalagem ainda, zero, sem uso, um óculos da IMS. Eu vou falar os preços que estão sendo vendidos aqui, tá? Ó, preço desse daqui, R$89,00, tá? Já vem completinho, com duas viseirinhas, coisas e tal, no estojinho. R$89,00. Luvinha, olha só. Gente, nem tirou ainda, com etiqueta e tudo mais. R$75,00. Olha esse colete aqui, dá uma olhada nisso. Coletinho IMS. Também sem uso, também sem uso. Preço, R$259,00, tá certo Marcelo? R$259,00. Gente, conjunto, ó, blusa, calça, também novo, sem uso, preço, R$169,00. Sem óculos aqui tá difícil, ó, tamanho. Bermuda, com proteção, olha aqui, ó, bermuda com proteção, também da IMS. Gente, R$79,00. Meião. Dá uma olhada aqui, ó. Olha só, você usar por baixo, novinho, com as etiquetas, não usou ainda. Gente, R$70,00. Isso aqui eu vou deixar pra último, tá? Isso é a cereja do bolo. Olha aqui essa joelheira articulada. Olha só, MR Pro. Na caixa. Sem uso. Pessoal, R$699,00. Capacete. Um Fox. Deixa eu ver se eu enxergo o preço aqui. R$459,00. Olha só. Sem uso também, gente. Capacete Fox. Perfeitinho, perfeitinho, ó. Olha só. Número 58, ó. R$469,00. Agora, olha só essa bota, gente. Isso aqui é a ação de consumo de quem anda no off-road, né? Uma Tec 3, a Open Stars. Sem uso. Zero. 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 Uma Tec 3, sem uso. Tamanho. Tá aqui, ó. O pessoal vai perguntar, né? Tá aqui, ó. Tá? Tamanho. E preço. 9-5-9. 9-5-9. Marcelo, eu tô esquecendo de alguma coisa aqui? Tô ok. Gente, mais uma... Uma... Amostra. Outlet. Web Hiders. Tamanho. Tamanho. Tamanho.